Bom dia, são 8 da manhã e aqui acaba de começar meu sábado e a Nami tá querendo abrir a porta. Nós fizemos somente o quê? Nami, calma! Eu fui ao banheiro, aqui são flores que eu ganhei, eu fui ao banheiro e a Nami também. E agora a gente vai entrar. O Mial e a minha caixa estão aqui. Tem uma bota minha aqui. Não posso enrolar muito nessa música. Nami, cadê seu pai? Essa lá tá uma bagunça, que eu vou começar a arrumar a casa agora. Cadê seu pai, Nami? A Nami tá procurando o pai dela, eu não sei cadê também. Nami. Bom dia! Bom dia! Olá, a Nami te acha pra mim. Eu escondi vocês. Nossa, ele escondeu da gente. Bom, até daqui a pouco. São 8 e 15. Essa é a louça. Eu vou lavar a louça agora, eu já dei uma arrumada na sala. E eu vou arrumar a... lavar a louça. Depois eu vou tomar, fazer café. A máquina que tá lavando roupa, ali na lavanderia. E também tem muita coisa pra arrumar lá. O Renan tá jogando Metal Gear. Com a Nami no colo. Né, Nami? Oi, Nami. A Nami acaba de acordar. E já tá deitada. A Renan tá jogando videogame. E a mamãe tá com alergia. Né, Nami? Bye, bye. Olá, são 9 e 57 e a gente vai... 9 e 53, eu acho. Eu pensei, falta 7 pras 10. E a gente vai sair de casa agora. Eu coloquei um look assim, bem... Eu ainda estou com chinelo que uso dentro de casa. Bem descontraído, bem leve, bem assim. Porque eu acho que a gente vai fotografar e passear em parque, essas coisas assim. Então, nada de salto, nada de saia, nada de coisas que vão me incomodar. E eu usei isso daqui no meu cabelo. E eu gosto de coisas pretas com bolinhas brancas. Ou branco com bolinhas pretas. Ou qualquer cor com bolinhas de outra cor. E a gente vai sair agora e até daqui a pouco. Bye, bye. Oi, olá. Essa sou eu saindo de casa. E por graça, por Deus, não está tão frio. Antes, somente o aberto. Aí, a gente vai no carro do reino. O Lapito tá aqui. Bye, bye, Lapito. Eu estou assim com bolsa, bolsa de câmera. Um monte de coisa. E eu que vou dirigir. Ai, estou meio cruzada aqui. Um ganchão. Esqueci de pegar máscara. Tem máscara no carro? Nossa, eu vou ter que voltar lá. A gente está no final e a Nami está querendo o que? O que você quer, Nami? Fala para a mamãe o que você quer. A mamãe tem que dirigir. Amor, pega ela. Nami, vai para o seu caminho, vai. Vai, vai. O sinal abriu. A gente vai para novamente no sinal. E a Nami, toda vez que para, ela gosta de vir aqui. E eu achei engraçada essa árvore. Achei interessante. Bem grande. Nami, toda linda. Hoje o dia está bem bonito. Está bem bonito o dia. E foi assim. Aqui é uma obra que está tendo nessa rodovia. A gente vai ficar parada aqui um tempão. Bastante tempo. Isso aqui é só para abrir cada lado de uma vez. E é bem chato isso. Vamos ver. E eu não sei que horas são. Ah, 10 e meia por aí. A gente chegou ali na casa da amiga do Renan. Eu não sei o que ele quer fazer hoje, mas... Ah, e aqui tem um pé de lavanda. Sim, um pé de lavanda. Aqui é um salão de cabeleireiros. E eu vim filmar um pouco da rua para vocês. Esse aí é um tipo de sedex. Uma das transportadoras. A sangala. Aqui é o salão. Aqui é um pouco da rua. Para estar a motinha do correio. Uma criança com o pai. Ah, uma loja de pão que dizem que é boa. Mas eu comprei pão aí. Eu não gostei muito. Enrevesse. E eu realmente adoro lojas de pão. Porque eu gosto muito de pão. E olha o enfeite da entrada. Onde está aberto. Mas eu não posso te ver. E está aberto. Está aberto. Pão de queijo. Não, não, é pão de chocolate. Não, ninguém veio, eu gosto de falar. E é isso, eu ainda não sei o que o nosso domingo, quer dizer, o nosso sábado, dia das meninas. E ei, aqui é um handbike. Eu tenho um big size de calpes, soda, que eu não gosto. Não quer dizer que não tem muito valor pra mim. Particularmente. Vocês costumam ver que é tudo bem calmo e bem silencioso. Sim, aqui não tem barulho. As casas são bem silenciosas, as pessoas são bem silenciosas. Talvez por isso que quando eu fui no Brasil eu fiquei meio espantada. Com barulho. Eu não sei cadê o Renan. E eu preciso pegar a minha bolsa. E é isso. Então, até daqui a pouco, até que eu vou ver o que a gente vai fazer, ok? Beijos. Agora a gente tá num poço de gasolina. E o Renan vai abastecer o carro. Marquinhos, tem lixo aqui, me dá? Acabou? Aqui, olha aí. Aqui é o Marquinhos. É bom, Marquinhos? Gostoso, né? É mesmo. Aqui tem um Speed Pass, um aparelhinho que você falou. 146 o litro da gasolina, da gasolina normal, regular. E a gasolina aditivada, que a gente chama de Hayoko, é 157. Então, se você faz a conta, cada um dólar é mais ou menos 90 e poucos ienes. 95 ienes por aí. O dólar é barato, tá barato aqui. Acho que tá menos que isso, sei lá. Aí, o tsuri, que é o troco, ele vai pegar lá naquele lugar lá. Tem uma sacola de lixo aqui. E aí, eu tô tomando chá de limão com erva doce. Zero colorido. Tá uma panha andava. Sério? Por que? Você não abastece aqui, não? Não. Nami, não, não. Não, não. Aí, agora ele não tem a travinha do tanque da gasolina? Não tem, é só apertar. Só apertar ali? Tchau, bye bye. Estamos aqui. É perro. Pérolas com marrom. Pérolas com... Acabamos de ir no... Um prato. Não, dueto. Não, dueto brasileiro. Não, Nami. Não, dueto. Não, dueto. Não, dueto. Não é prato, não. Não é assim, não é prato, não. Qual que é prato? É o grande? Não é, não é. É o grande, é pérola até. É, que pérola é pérola. Não é, mas é pra quem é daltônico aí, é prato. Isso é daltônico. Não conhece cor. É, Renato não conhece cor. Não, distingue. Pérola pra ele virou prato. É. É, por que é tão quieto, safado? Você tirou? Não, é pérola. É isso? É, não tem toco agora. Vamos abortar um pouco. Não, tranquila. Zero, 3. E uma, sempre. Cartão de pobre, alternou. ETC card que está saindo. Compensa muito mais vindo de Kosovo para pagar 450 que você vinha por bairro gasando gasolina. Ah, é, você gasta muito mais gasolina. E pra onde a gente vai? Show de ele que está de novo? 450 de lá até aqui de Kosovo é muito barato. 50 ienes a diferença da... Chogiri, Chogiri, Chogiri. E você, se não estivesse vindo por baixo, ela iria estar chegando agora aqui. É, nós estávamos lá, mas é a montanha ali. Eu gosto de dirigir. Eu adoro sair de casa assim e ficar... Aquele dia que vocês foram para a Racuba, eu saí de casa nove horas e fui chegar lá em Kosovo há 11 e meio. Oita! Então você foi correndo, hein? Não, nossa! Um trânsito, um code, para tudo quanto é lá. Os Mb até covo? Puxa, a vida! Duas Mb. Nossa, não dava para andar e ir ainda. Não dava para ir para a Racuba duas vezes. O povo estava dando o sinal de luz, sabe? Acho que tinha polícia. O sinal de luz? Então é porque ela estava devagar. Não, os carros contrários, na hora que eu passei por um lugar lá. Ainda bem que você estava com a bandeirinha, né? Estava. Mas ninguém me ultrapassou, ninguém estava correndo naquele dia? Não, não, não. Como é que era que eu estava passando? Não sei porquê. Olha que farmacinha bonitinha. Eu trabalhei aqui, olha. Aqui? Eu tirava 400 mil, hein? Aqui. Olha como até, hein? Eu ganhava 300 mil. Que bom, né? Pois é, quase morri. Nossa! O que gareja aqui? Você não sabia, não? Aquilo é do céu, aquilo lá é como se você ficar na academia 12 horas por dia. Mas ali na fábrica do... Igual eu aqui, ele estava conversando ontem, ele falou, o serviço de Aquino é leve, sentado. Parece que você... É assim, olha, só faz quente. Você foi meio corrido, não lembra? Falei assim, e aqui? Aqui não está corrido, não é uma paulina, um serviço pesado. Ah, o meu serviço é o trabalho correndo, correndo o dia inteirinho. Vamos lá, um serviço. Um dia que eu queria achar um serviço para lá, não vai ser. Aí, ganhava 300 mil também e emagrecia 1 quilo por semana, assim, ou mais. Uns 2, 3 quilos por semana naquele serviço ali. Aí, quando chegava o salário, assim, você não tinha nem força para gastar o dinheiro. É, você gastava tudo. Ou você pegava e estava tão estressado que conseguia gastar 300 mil num final de semana. 300 ou 700 mil que dava o meu e o dele, né? Ah, era ruim demais. De noite é muito ruim. Quer jogar o palito, Marquinha? Aqui tem um lixo. Você colocou dentro da latinha? Esse carrinho é da hora. Eu tenho vontade de ter um carrinho dentro. A gente vai entrar na Cotovia Express, ó. É, aqui. Se nós for lá no Rio tentar pegar uns peixes, depois nós pega. Kira, se nós for no Rio tentar pegar uns peixes, nós pega. Pegar uns peixes? Oxe. É, mas é que nós pegamos. Vai deixar a panela lá, a panela pela costela lá e vai tentar pegar os peixes. Nossa! Ah, então o papai tem que me levar. Eu quase nunca peguei peixe, papai. Sério? Seu pai não ensinou a pescar, não? Só uma vez, porque eu dei peixe pequenininho. Aí, olha lá. Para o papai tinha. Toque, ó. Toque, ó. Ih, Kira, uma vez eu entrei dentro do Céreiro. Tava indo pra Tôchiga, entrei no Céreiro e fui sair voltando em vez de ir pra frente. Tem moco, amiga, eu falando pra ele. Não é pro lado. Ah, andei um pedação, bicho. Eu falei, Renato, nós estamos indo ao lado errado. Não, não tamo. Não, não tamo. Falei, Renato, a gente tava indo pra lá. Ele voltou e não acreditou. É? Ai, eu não deixo ir, é, Ra, quer ir e vai. Quer voltar, volta. Até ele ver que ele passou por ali já. Opa, passei por aqui já. Ah, é um lugar que eu nunca fui. Era antes de noite, bicho. Mas, ô, você tá nessa mão. Aí você sai do Céreiro e vai pra mão de lá, dirigir pra lá? É o contrário? Fica igual, do mesmo jeito. Eu vou ficar no meio da pista do mesmo jeito. Só que a boca. Soca. Chega, né? Por que o nome tá comendo tanto, assim? Tem neve lá na montanha. Tá cabute. Renato sobe naquela montanha, lá em cima. Pra tirar foto. Do amanhecer. Do amanhecer. Do Jisã. Ok, ela não tá doida não. É que ela tá filmando, tá? Eu não tô doida não, Akira. Mas eu tô no caminho. Tá claro, já. Falta um pouquinho. No caminho. Indo. Metade do caminho, já. E não. Que susto. Esse faz perdurma aqui. Bye, bye. Não, missa gulosa. Para de cheirar o lixo. Até pra... Eu tava dirigindo o carro do Renan e eu vim aqui no trabalho até pra parar o carro dele. Eu não posso parar onde tem aquelas pilastras lá, assim. Que se não, eu bato daqui, ó. E... Então eu tive que parar nessas vagas que não tem. A Nami vai ficar aí, porque ela não pode entrar. E eu vou lá um pouquinho, comprar um negocinho que eu preciso. E eles tão lá na casa do Renan e eu tenho que fazer um negócio. Eu tô bem gelado de primavera. E as pessoas começam a olhar. Por causa da propriedade. Eu preciso ir. Sim, eu preciso fazer o número 1. E o banheiro é do outro lado. Eu acho que não tem banheiro desse lado de cá. Acredito eu. Não, não tem. O banheiro é do outro lado. Aqui é a loja de Réacuém. O Dain. Tem muitas coisas morando. Hoje é a primavera. E hoje tá lotado. Que é sábado. E todo mundo vai começar a olhar pra mim. Tô muda, tá? Pra não falar sozinha na frente dos outros. Marshmallows. Eu adoro marshmallow. Loja de doce. Ah, sim. Tá lotado. Porque é dia das meninas hoje. E aqui o chocolate pro dia das meninas. Das meninas, das mulheres ganha chocolate. Dia 14 do 3. Loja de pão. Esse aqui que é o dia das meninas. Aqui na maturinha. Bom, eu vou ao banheiro. E eu não vou filmar o banheiro. Né? Bye, bye. Essa aqui é a banquinha da Hello que tem aqui. E eu sou louca por essa carteira. Ela é bem fofa. Não dá pra fechar com a mão só. Mas eu queria muito essa carteira. E tem a necessaire. Que eu acho que... Vamos ver quanto é que tá. Não acho o preço. Acho que é 4.200. Que é o que é muito caro. Tem o chaveiro, tudo. Tem tudo da mesma linha. Tem essas necessaires. Tem a bolsa. É bem fofa. Aqui a necessaire que eu gostei. Ah, não tem nada. Eu achei que era igual o da palita. Não é. Mas é fofa. Muito fofinha. Eu adoro coisas que tem detalhe aqui. E isso a gente pode fazer no mesmo... Nas bolsinhas que a gente compra assim. Só colocando uma correntinha. E comprando nas lojinhas de pecinhas de biju. Esses pingentinhos. Eu às vezes compro no Riacuém. Algum chaveirinho e penduro assim. Eu sempre que penduro nas minhas bolsinhas. Eu gosto. Olha que fofo. Então, é isso. Eu vou lá no Riacuém agora. Acabei de sair. De lá de dentro. Do Depato. Aqui não tem nada. O Depato tem outra cidade. Ah, o cachorrinho que bonitinho. E aí, o cachorrinho que bonitinho está aqui. Então, o vento frio. Eu não fiquei nem 10 minutos lá dentro. O cachorrinho que bonitinho. Está se escondendo do sol, meu amor. Desculpa. Mas aqui dentro está bem melhor que lá fora, viu? Aqui dentro pelo menos está quente. Quentinho. Lá fora está muito frio. E é isso. A gente vai. Beijo. Bye, bye. Vou dar água para ela. Bye, bye. Só porque eu ia filmar você bebendo água. De três patinhas. Três apoios. Que sede. Pronto. Essa garrafinha. Deixa eu levar água. Depá, gomei. Cabeçada, mamãe. Yoshi, ok. Vamos. Mamãe vai tirar a bolsa. Você vem para o seu lugar. Tá, mamãe. Coloca o cinto. O carro do papai não tem. Nós não temos tripé, filha. Era esse de pato, o guino. Que, nossa, é muito pobre. Só tem o térreo e o coisa. Não tem nada. Tanta dificuldade para colocar o cinto. Bom, agora eu vou dirigir. Dá bye, bye, não? Bye, bye. Bye, bye, bye. Um ano de sábado. Que chique. Que cheiro bom. Churrasco de pescador, mas tá bom. Com o vento frito. Um churrasco de pescador do Akeira. E a maior vez. Não, deixa a Roberta assim daí, amor. Não, eu não quero arroz não, tá? Não? Não. Tira o... O negar, o refrigerante, eu vou fazer o copo. Ah, Gucci lindo. Nossa senhora. O que você tá brincando na rede? Tá bom. Ele tá te procurando, amor? Tá brincando na rede, ó. Tá brincando na rede, ó. Tá brincando. Tá brincando na rede, ó. E aí, ó, lá. São... É... 7 e... E 40. 7 e 39. 7 e 40. Aí eu acabei de acordar. E... Significa que eu não vou dormir à noite, provavelmente. Não vou dormir tão cedo assim. Eu só prendi o meu cabelo. Eu... Eu... A gente chegou. 5 horas. E aí eu deitei ali no Kutatsu. Que é aquela mesinha lá da sala. E aí eu... Fiquei com muito sono. E eu dormi até agora. E a Renata tá jogando Metal Gear. E a Renata vai dormir comigo. É isso. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Então, daqui a pouco. Bye, bye. Oi, olá. Vocês viram? Conseguiram ver? São 22 e 40. Tem um monte de coisa aqui em cima da mesa. Que eu vou arrumar. Nunca consigo abrir uma mão só. Eu acabei de tomar banho. Eu tô assim, porque eu tenho alergia. É que fica... Isso aqui não é. Pra tá aqui. Eu vou tomar remédio agora. É... Um remédio... Pra depressão. Remédio pra... Desculpa, minha mão. Tem um de cima de vocês. Dificuldade. Não vou conseguir. Mais remédio pra depressão. Existo isso. Esse aqui eu tomo. E depois tem um antes de dormir. Esse aqui é pra alergia. E... Vou colocar... Refazer aqui... As pontas. E agulhas. Deixa assim arrumadinho. Deixa assim. E agora... Deixa eu filmar. Eu acho que meu nariz tá... Suja e escorrendo. Agora eu vou... Fazer alguma coisa. Porque eu dormi, né? Eu não tô com sono. E... Fazer alguma coisa agora. Que eu não sei o que. Ainda. Não sei. É... O Renan tá usando o computador. E... Eu tenho preguiça de usar meu note. Ele tá lá em cima. Eu tenho preguiça de ir lá em cima. Ligar. Ligar na tomada. Eu tenho um monte de preguiça. Então eu acho que eu vou usar a internet do celular. E... Ou... Recortar. Que eu também gosto de recortar. Não falei pra vocês. Eu gosto de recortar. Papel. Revista. Eu sempre guardo revistas pra recortar. Ou pintar. Fazer alguma coisa. Ai, quase derrubei a câmera. Ou ver TV. Ainda não sei. Tá? Então, até daqui a pouco. Bye, bye. Olá. São 11h27. Tô vendo TV. Eu retarei no computador. E eu tô vendo um programinha. Tá falando sobre Hokkaido. Sobre uma feira de inverno que tem lá no Hokkaido. É lá no Hokkaido. Em Hokkaido. Hokkaido é um estado. Uma província. Sapporo é a capital. Gingiskan. Lá, esse estado aqui, ele é produtor de carne, leite. Caramelos. Caramelos de Hokkaido são muito famosos. Queijo também é bem famoso. E os bolos de queijo. Cheesecake. Ah, Onsen. As casas de banho. Alguém me pediu pra... Pra filmar Onsen. Mas o Onsen não pode entrar com câmera. Porque no Onsen todo mundo entra nu. E então não pode entrar com câmera. Aí na televisão, eles se enrolam uma toalha e tal pra filmar, né? Mas o Onsen todo mundo... Só que é separado, tá? Mulher e homem é separado. Mas todo mundo entra... É, sem roupa. E... Óbvio que não pode filmar. É... Ele voltou de Fairy Boat e... Dormindo. Dentro daquele jeito. Porque esse Hokkaido, esse estado de Hokkaido, ele fica no norte do Japão. E ele é separado. Ele tem um lugar que você tem que ir de navio. Olha lá. Ah, esse daí vai pra Osaka, pra fora do Japão. Kaigai é fora do Japão, estrangeiro. Bom, deixa eu ver o que tá passando nesses lugares. Consegui gostar daquele filme. Time. Time era qual? Ah, que a gente viu no... Falando dele. Você vai querer assistir? Hum! Essa moça imita a Beyoncé. Ela é humorista. Ela é humorista. Que vaca. Não é ela, não. Eu tô achando que é uma mulher. É ela, sim. Porque ela tá mais gordinha. Não é isso. Vou continuar assistindo televisão. Eu tô achando que é uma mulher que eu tenho. Propaganda de tinta de cabelo. Não, não, é de shampoo. Merito. Eu uso esse produto. É bom, gente. Estou azulzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, olá. São... Meia-noite e 21. O meu sábado já acabou, na verdade, né? Já estamos no domingo. E eu estou indo dormir agora. Eu quero mostrar pra vocês o que fica aqui na minha cama. Ah, antes eu vou mostrar o caminho que a Nami cavou. Pra ela entrar. E essas coxinhas... E ela está ali. Mamã do pezinho. Que esse aderter está ligado. Ele tem uma caminha dela. Tem água aqui que eu coloquei aqui. E isso aqui que dorme ao meu lado. Eu estou com um esmalte que... Eu fiz um vídeo agora. Não é junto com esse. Aqui o sapulha. Fica aqui o meu... Termômetro da temperatura bazar. E o meu celular. E aqui fica... A minha caixa. Com remédios... Agulhas e chips. Lixo de chips. Lixo de agulha. Lipe. Tem uma caneta. Tem aquele negocinho de depilar aqui. E remédios aqui. Entre da caixinha. Esse é um spray que eu comprei de Ilan Ilan. Ele ajuda na hora da síndrome... Na hora que dá a síndrome do Cris e da... De pânico. Ele ajuda e eu comprei num lugar que eu tenho que levar vocês. Chama Herbal Not. Nossa, é uma casa de chá. Vocês imaginam, né? E... Aqui eu guardo as minhas coisinhas. Aqui eu tenho... Uma caneta... Uma lapiseira da Miss Bunny. Eu acho que... Não sei se é assim que lê. E... Eu guardo nessa bolsinha. Aqui que eu anoto a minha temperatura. Ali embaixo tá meu... Notebook que eu tava com preguiça de pegar. E aqui eu tenho a capa dele e algumas coisas. Que eu nem sei. Tá vazio essa? Tá vazio essa? Ah, eu deixei as vazias aqui. Eu tenho alguns livros aqui. Eu gosto de ler sempre alguma coisa antes de dormir. Mas... Aqui eu tenho cheirinhos e uma máscara. Mas eu não tenho livros em português. Eu tenho livros... Alguns livros aqui que a minha mãe me mandou. Só... Pedi pra ela. Há muito tempo. E... Tenho livros... É sim, eu fiz isso. Eu tenho livros em japonês que eu leio. É... Chama... Yami no Restoran. E... É bem legal porque é de terror. Ah... Isso é o título em japonês, né? Ou em inglês. Eu não sei como que fala. Mas é todo assim, ó. E... Eu leio. Porque ele é... Porque ele é... Vocês podem ver que aqui no kanji... Kanji aqui, ó. Caixa... Caixa é fábrica, né? E... No kanji... Tem... O Furiganá. Porque é um livro pra... Shogakusei. Que ainda não sabe todos os kanjis. Mas... É bem legal. E... Eu leio. Eu compro no book off. Porque é baratinho. Pago 300 ienes. O Improva Filho. Achtungguem. 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 Achtungguem.